Que você conhece Albert Einstein, disso eu não tenho dúvidas. O cientista é, com certeza, uma das maiores personalidades de todos os tempos. Além de ganhar o Nobel de Física e de ser eleito pela revista Times como homem do século, Einstein criou teorias que mudaram completamente a nossa forma de enxergar o universo. Mas será que você realmente conhece a história dele? Sabe das polêmicas e controversas sobre essa figura tão importante da humanidade? Fica comigo que agora você vai saber todas as conquistas e também segredos sombrios de Albert Einstein, o maior cientista de todos os tempos. Einstein nasceu em Um, na Alemanha, em 14 de março de 1879. Mas sua família se mudou para Munique meses após o seu nascimento. Quando tinha 5 anos, Einstein acabou adoecendo e o seu pai deu uma bússola de presente para tentar animar ele. E o Einstein ficou fascinado com aquela agulha sempre apontando para o norte, independente da direção ao qual ele virava ela. Isso foi uma coisa tão fascinante para ele que, anos mais tarde, já adulto, ele escreveu Eu ainda posso me lembrar, ou pelo menos acredito que posso lembrar, que essa experiência deixou uma impressão profunda e duradoura dentro de mim. Senti haver algo profundamente escondido por trás das coisas. E foi ali que o amor do pequeno Albert Einstein pela física começou. E esse foi um amor que durou a sua vida toda. Pouca gente sabe, mas o outro amor da vida de Einstein era música. Ele chegou a confessar bem mais tarde que, se não fosse cientista, seria músico. Ele amava as sonatas de Mozart, até tocava violino. Mas, diferente de muitos gênios, ele não foi uma criança prodígio, não. E só conseguiu formar uma frase completa lá pelos 5 anos de idade. Apesar de vir de família judia, Einstein frequentou uma escola católica que ele odiava com todas as forças. Não achava correto que o sucesso escolar dependesse de memorização e obediência à autoridade. Foi um aluno rebelde e tinha acessos de raiva. É dito que um de seus professores falou que ele jamais seria alguém. Dá pra acreditar? Einstein largou a escola aos 15 anos de idade. Além da escola, ele renunciaria também à sua cidadania alemã. O que o deixaria de fora do serviço militar obrigatório. O futuro cientista passou anos sem pertencer a país algum. Anos mais tarde, ele se mudaria para a Suíça, adotando finalmente a nacionalidade suíça. Ao se mudar, Einstein tentou ingressar no prestigiado Instituto Federal de Tecnologia da Suíça. Teve boas notas de matemática e física no exame de admissão. Mas suas notas em idiomas, zoologia e botânica foram péssimas. O fato do teste ser em francês também não ajudou. Apesar de não conseguir ingressar no instituto, ele continuou seus estudos. Já estando lá na Suíça, a coisa mudou de figura. Einstein era considerado um bom aluno, tirando nota máxima em diversas matérias. Suas notas escolares fizeram com que ele fosse admitido automaticamente no Instituto Federal de Tecnologia da Suíça. Aquele mesmo onde ele não havia conseguido entrar. Após entrar no Instituto Federal, Einstein deu início a um programa de estudos de matemática e física. Esse programa durou 4 anos e foi lá que ele conheceu Mileva Merit. Mileva era a única estudante mulher da turma. Em 1903, ela e Einstein se casaram e tiveram dois filhos. Segundo Hans Albert, o filho mais velho, Einstein não foi um bom pai. Provavelmente o único projeto do qual ele já desistiu fui eu. Algumas cartas particulares dos cientistas foram descobertas nos anos 80 e trouxeram revelações chocantes. Uma das revelações foi a existência de uma filha bastarda do casal. De acordo com as cartas, Lieser nasceu em 1902, um ano antes de Einstein e Mileva se casarem. Ela foi criada por Mileva ao lado de sua família na serva, enquanto Einstein trabalhava na Suíça. Mileva se juntaria a Einstein na Suíça mais tarde, porém sem Lieser. Nunca foi descoberto o que aconteceu com a criança, mas historiadores acreditam que ela possa ter sido dada para adoção ou falecido na infância, vítima de febre escarlate. Em 1901, Einstein recebeu seu diploma para ensinar física e matemática. Após dois anos procurando emprego, não conseguiu dar aula em nenhuma universidade. Foi quando ele tentou lecionar para o ensino médio, mas mesmo assim não teve sucesso. O jovem Einstein até pensou em abandonar a vida acadêmica e vender seguros. Dá para acreditar? Imagina a diferença que isso teria causado em toda a história do mundo. Isso teria mudado completamente a história da Segunda Guerra. Provavelmente nem a internet existiria. Talvez nem eu nem você estivéssemos aqui. Mas então Einstein não desistiu, mas também não conseguiu trabalhar com o que realmente queria. Mas conseguiu um trabalho em escritório de patentes na Suíça. Ele gostava desse trabalho porque não era um trabalho desafiador intelectualmente. E quando terminava o serviço do dia, ele conseguia passar o resto do tempo trabalhando no que ele realmente gostava. As pesquisas científicas. Ele trabalharia nesse lugar por sete anos, até que em 1905, sua vida mudaria da água para o vinho. Pois em 1905, o ano em que Einstein escreveu quatro artigos muito importantes para um jornal científico alemão, esses quatro artigos mudariam completamente a nossa forma de enxergar o universo. E eu vou tentar te explicar cada um deles de forma bem simples. O primeiro artigo foi sobre o efeito fotoelétrico. Os físicos na época acreditavam que a luz, assim como o som, se propagava em ondas. Porém, se a luz fosse uma onda, não faria sentido que ela pudesse criar correntes elétricas. Einstein então propôs que a luz fosse feita de uma corrente de partículas chamada fótons. Ele sugeriu que esses fótons empurravam os elétrons para fora dos átomos, criando uma corrente. E esse seria o efeito fotoelétrico. Graças a sua explicação para o efeito fotoelétrico, existem hoje as células fotovoltaicas. Essas células são capazes de converter a energia carregada pelos fótons em correntes elétricas. E são essas correntes elétricas que trazem energia para as residências, fábricas e propriedades rurais ao redor do mundo todo. Calma que esse foi só o primeiro dos artigos do homem. Brabo demais, né? E o segundo artigo que Einstein escreveu e publicou foi sobre a existência dos átomos. À primeira vista, o movimento do mar parece aleatório. Foi observando esse movimento das partículas de água que ele chegou à conclusão de que talvez aquele não fosse um movimento aleatório. Pois as partículas de água poderiam estar sendo jogadas de um lado para o outro pelo movimento de pequenos pedacinhos invisíveis. E esses pedacinhos invisíveis seriam os átomos. Isso foi chamado de movimento browniano, em homenagem ao botânico Robert Brown, que havia observado o fenômeno anteriormente. O terceiro foi também o mais famoso e você com certeza já ouviu falar dele. Esse foi o artigo sobre a teoria da relatividade especial. Nesse artigo, Einstein introduziu uma nova compreensão da natureza do espaço, do tempo e da gravidade. Nele Einstein explicou que não há um referencial absoluto no universo e que as leis da física são as mesmas para todos os observadores. Se alguém está em um trem em movimento uniforme ou em pé em uma estação, as leis da física parecerão iguais para ambos. Isso significa de forma mais clara que a velocidade da luz em todo o universo é a mesma para todos os observadores. independentemente do movimento da fonte ou do observador. Isso pode parecer contraintuitivo porque é muito diferente de como as velocidades de objetos familiares, como carros ou bolas de futebol, se somam ou subtraem de acordo com a fonte do movimento ou do observador. Outro ponto importante dessa teoria é a explicação de que quando um objeto se move a velocidades próximas à velocidade da luz, o tempo parecerá passar mais devagar para o observador em movimento em relação a um observador que está parado. Além disso, os comprimentos dos objetos na direção do movimento parecerão encurtados para o observador em movimento em relação ao observador parado. Isso é conhecido como dilatação do tempo e contração do espaço. Em seu quarto artigo, também sobre a teoria da relatividade, foi onde surgiu pela primeira vez a equação mais famosa do mundo. Energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, ou E é igual a MC ao quadrado. Nele, Einstein diz que, sobre as condições certas, a energia pode se transformar em massa. E a massa em energia. Pegue um clipe de papel, por exemplo. Para descobrir quanto energia existe dentro dele, nós multiplicamos só a massa pela velocidade da luz ao quadrado. Se pudéssemos transformar todos os átomos de um clipe de papel em energia pura, sem deixar nenhuma massa, então esse clipe seria tão poderoso quanto a bomba de Hiroshima. E foi nesse momento que os físicos começaram a considerar se as equações de Einstein tornariam possível a criação de uma bomba atômica. E se você não viu Oppenheimer ou cabulou as aulas de história, aqui vai um spoiler. Eles conseguiram. Mert também era apaixonada por ciência, porém, conforme Einstein ganhava notoriedade, teve que abandonar suas ambições para cuidar dos filhos. Existem evidências de que Mert ajudou Einstein a desenvolver alguns dos conceitos apresentados em seus famosos artigos. Em algumas das cartas trocadas pelo casal, Einstein se referia aos próprios artigos como nosso trabalho. Esses artigos transformariam Einstein de um funcionário desconhecido de um escritório de patentes em gênio renomado, ensinando físicas em universidades em Praga, Zurique e Berlim. E foi em Berlim onde ele readquiriu a sua cidadania alemã e passou algum tempo durante a Primeira Guerra. Enquanto sua vida profissional seguia muito bem, sua vida pessoal passava por um momento complicado. Einstein trocava cartas com uma namorada de juventude chamada Mary Wintner. Pouco tempo depois, ele e sua esposa se separaram. Mert levou os filhos para Zurique, enquanto Einstein ficou em Berlim. Eles se divorciaram em 1919 e, imediatamente depois, Einstein se casou com sua própria prima, Elsa Lowen, com quem ele teve um caso por anos. Ele acabou traindo Elsa também. Como parte do acordo do divórcio com Mert, ela receberia parte do dinheiro caso o ex-marido ganhasse um prêmio Nobel. E ele ganhou em 1921, mas não pela teoria da relatividade especial, e sim pelo efeito fotoelétrico. Para o Einstein, havia algo na teoria da relatividade especial que o incomodava, pois ele não levava em conta a gravidade. Foi só após 10 anos de intensa reformulação que ele surgiu com a teoria da relatividade geral. 200 anos antes, Newton havia descoberto a lei da gravitação universal. Ela diz que as partículas se atraem por uma força diretamente proporcional à sua massa, e inversamente proporcional à sua distância. Mas essa teoria, que era absoluta na época, não levava em consideração algo que Einstein trouxe à tona em sua teoria da relatividade geral. A distorção que a massa causa em um campo gravitacional. Foi com essa teoria que Einstein explicou que algo pesado e massivo, como o Sol, causa uma distorção no tecido do espaço, influenciando corpos menores ao redor, como por exemplo, a Terra. Fazendo com que ela role ao seu redor como uma bolinha em uma tigela curva. E foi assim que se explicou o movimento orbital dos planetas. Sua teoria também sugeriu que essa gravidade não alterava só o movimento das massas, mas também da luz. Essa ideia foi considerada absurda na época, porém ela foi comprovada durante o eclipse lunar de 1919, quando a Lua bloqueou a luz do Sol por completo, mesmo sendo 400 vezes menor que ele. Einstein se provou certo mais uma vez recentemente, quando astrofísicos da Universidade de Stanford viram luz através de um buraco negro pela primeira vez. O buraco negro é um corpo tão massivo que supera a velocidade da luz, não permitindo que a luz escape. Dessa forma, a luz observada não veio de dentro do buraco negro, e sim de trás, tendo sido distorcida pelo seu campo gravitacional. O que reforçou a teoria da Relatividade Geral de Einstein novamente, mais de 100 anos depois. Apesar das teorias não significarem muito para as pessoas comuns, Einstein se tornou uma celebridade do dia para a noite, e viajou para a Ásia Oriente Médio e Estados Unidos, onde deu aulas na Columbia University em Princeton. Einstein chegou até a visitar o Brasil em 1925, mas digamos que as suas impressões sobre o país foram mistas. O Jardim Botânico, bem como a Flora de um modo geral, supera os sonhos das mil e uma noites. Tudo vive e cresce a olhos vistos. Experiência fantástica, indescritível a abundância de impressões em poucas horas. Apesar de ter publicado esse trecho sobre o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o físico não gostou muito do país ao longo de sua estadia. Einstein acabou dando mais palestras para políticos que mal entendiam de conceitos de física do que para físicos de verdade. Ele escreveu o seguinte sobre a viagem. As pessoas lá são vazias e pouco interessantes, mais ainda do que as da Europa. Foi uma grande agitação sem interesse verdadeiro. Para achar a Europa estimulante, é preciso visitar a América. Ele ainda falou que o Brasil era quente e úmido demais para se efetuar qualquer trabalho intelectual. Bom, se isso for verdade, imagina o que o nosso amigo Miguel Nicoleles não seria capaz de fazer se morasse na Suíça ou na Alemanha, não é mesmo? Ao longo dos anos posteriores, Einstein fez muitas outras visitas aos Estados Unidos. Foi durante uma dessas visitas, em 1933, que ele percebeu que jamais poderia retornar à Alemanha. Nessa época, Ritter já havia instaurado o regime nazista. E Einstein, além de judeu, era também um cientista e um pacifista. Três das coisas que Ritter mais odiava. Uma revista alemã listou Einstein como um inimigo do regime, com uma foto sua sobre a legenda ainda não enforcada. E o valor de 5 mil dólares foi oferecido por sua cabeça. Esses eventos afetaram muito Einstein, e a primeira coisa que ele fez ao voltar para a Europa foi ir até a Bélgica e renunciar à sua cidadania alemã. Apesar de ter ofertas para lecionar em muitas universidades europeias, incluindo Oxford, Einstein escolheu retornar aos Estados Unidos. Muitas universidades americanas de prestígio na época, como Harvard e Yale, eram muito discriminatórias e possuíam pouquíssimos alunos ou professores judeus. Então ele aceitou uma posição no Instituto para Estudos Avançados em Princeton, Nova Jersey, onde ele passaria o resto de sua vida. Porém, ao chegar nos Estados Unidos, suas melhores pesquisas científicas já haviam ficado para trás. Ele não superaria a teoria da relatividade ou seus trabalhos anteriores. E tentou, sem sucesso, encontrar uma equação que explicasse todas as forças da natureza. Foi mais ou menos nessa época que Einstein viu sua vida começando a desmoronar. Seu filho mais novo foi diagnosticado com esquizofrenia. Sua esposa Elsa sofreu de uma doença dolorosa que ceifaria sua vida em 1936. E para o seu horror, os cientistas começaram a estudar a fundo se a equação E é igual a MC ao quadrado poderia, de fato, fazer uma bomba atômica. Einstein odiava a guerra. Porém, apesar de ser um pacifista, a ascensão do nazismo o preocupava. Foi quando ele decidiu escrever uma carta em 1939 para o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, alertando o presidente que os nazistas estavam trabalhando em uma bomba atômica. Isso levou Roosevelt a iniciar o Projeto Manhattan, que seria responsável pela criação de uma arma nuclear. A fórmula de Einstein foi a chave do sucesso da bomba atômica. Mas o Einstein mesmo não teve envolvimento direto com o projeto. Como ele tinha associações a movimentos pacifistas e organizações socialistas, o FBI considerava um risco na segurança do projeto. E chegaram até a grampear os telefones do Einstein. Toda essa investigação deu origem a um dossiê com mais de 1.400 arquivos sobre os cientistas. Edgar Hoover, diretor do FBI, chegou a recomendar que Einstein fosse mantido fora do país sobre um ato de exclusão de nacionalidade. Mas isso foi negado pelo Departamento de Estado. Einstein era um ativista dos direitos civis. Como um cientista judeu que sentiu o antissemitismo na pele, ele se sentiu responsabilizado pela causa da segregação racial nos Estados Unidos. Em 1946, ele viajou para a Universidade de Lincoln, uma pequena universidade na Pensilvânia, que foi a primeira a oferecer ensino superior para pessoas negras. Lá, ele deu um discurso no qual disse que o racismo era uma doença de pessoas brancas. Apesar do discurso, Einstein havia visitado a Ásia 26 anos antes. Durante sua viagem, fez registros em seus diários dizendo que os chineses eram um povo sujo e obtuso. O mero pensamento de que os chineses pudessem tomar o lugar de todas as outras raças é indescritivelmente sombrio. E em 1940, Einstein tornou-se um cidadão americano. Apesar de detestar o nacionalismo, após ver a perseguição dos judeus pela Europa, promoveu a ideia da criação de uma nação judia. Mais tarde, ele diria, O Estado de Israel foi criado em 1948 e, em 1952, o primeiro ministro de Israel, David Ben-Gurion, convidou Einstein para assumir o posto de presidente. Einstein recusou dizendo que havia passado sua vida lidando com questões objetivas, o que o tornou incapaz de lidar com questões humanas. No dia 17 de abril de 1955, Einstein deu entrada no hospital de Princeton, em Nova Jersey, com fortes dores abdominais. No hospital, foi constatado que essas dores foram causadas pelo rompimento de um aneurisma na aorta abdominal. A aorta é um vaso sanguíneo que vai do coração até o abdômen atravessando o tórax, e é uma das maiores e mais importantes artérias do corpo humano. Einstein já havia feito uma cirurgia na aorta anteriormente, mas dessa vez ele se recusou dizendo que não queria mais prolongar sua vida. Quando for partir, farei isso com elegância. Ele faleceu no dia 18 de abril de 1955, um dia após a entrada no hospital. O corpo de Einstein foi cremado e suas cinzas espalhadas em algum rio de Delaware, mantido em segredo por sua família. Seu cérebro não estava entre as cinzas. Thomas Harvey, o patologista norte-americano responsável pela necrópsia, removeu o cérebro de Einstein sem autorização da família, com o intuito de que os cientistas pudessem descobrir se havia um motivo por trás da inteligência do físico. Ao analisar o cérebro, foi constatado que não havia uma parte chamada sulco lateral, e que os pesquisadores acreditam ter feito os neurônios se comunicarem melhor naquela parte. Os cientistas também acreditam que o seu cérebro utilizava mais energia devido a uma grande presença das células gliais, que são responsáveis por nutrir, preservar e proteger os neurônios. O patologista Thomas Harvey cortou o cérebro em pedaços, e o preservou em jarros, conforme o aldeídeo. E o mais bizarro, ele os guardou no porão de sua própria casa por anos. Hoje, os pedaços do cérebro do maior e mais importante cientista de todos os tempos estão no Museu Luther, o Museu de História Médica e Ciência na Filadélfia. Einstein nunca teve o desejo de ser idolatrado, e foi por essa decisão que optou em ter o seu corpo cremado. Mesmo assim, teve o seu cérebro preservado e exposto. E o seu nome é atribuído ao 99º elemento da tabela periódica, o Einstein, descoberto pouco tempo depois de sua morte. Apesar dos segredos sombrios e polêmicos a respeito de sua vida, a importância de Albert Einstein para o mundo moderno é incontestável. Einstein mudou o curso da história através de suas teorias. E o seu legado estará eternizado na forma como enxergamos a vida, o universo e tudo mais. E se você gostou da história de Albert Einstein, quer saber da história de outros cientistas e mais vídeos sobre astronomia e ciência, não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar o que você achou disso tudo. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho